Continua, né? Igual, igual, né? Ótimo! Ele tá filmando? Tá filmando, irmão? Ela tá igual aos meus ovos, não tá? Oi, viagem! Ok. Ok. E eu filmei. E aí, eu acho que ele já devia ter pego mais altura. Eu acho que ele tem que ir pra lá. É, subiu, viu? Tá subindo. Ele é um cara muito preparado, ele é militar, cara. E ele é determinado. Na barriguinha dele, ele não tem que preparar nenhum. É não? Mas ele tem uma cabeça determinada. Tá. Ele deve fazer caminhada, ele é preparado fisicamente, eu digo. Ele é determinado. Como é que é? Como é que é? Potência, não é nada. Sem controle. Tá pegado. Boa viagem! Boa viagem! Vamos lá Vamos lá Tem lanterna Não Vamos lá 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 Obrigado.